Olá pessoal, hora de conferir mais um vídeo, um passeio para Vinha del Mar e Valparaíso, saímos do hotel cedinho, paramos para um café da manhã, vimos até a lhama ali e chegando em Valparaíso e Vinha del Mar, paisagens sensacionais, pessoas incríveis que foram na van junto com a gente, nosso guia, o Emerson, sensacional, vale a pena conferir, simbora! Olha aí, parada para o café da manhã, para quem não tomou no hotel, tem uns moais aqui, pequenos, o pessoal tira foto, olha lá, a galerinha tira foto e umas flores bonitas até, né? E olha aí quem está aqui, as lhamas, olha que beleza, estão aí descansando, tomando seu solzinho logo de manhã, faz parte aqui do complexo aqui do café da manhã, olha só. Bom, e aqui é o local onde tem lojinha, degustação de vinhos, e aqui também tem degustação dos vinhos, não é só, café da manhã o pessoal para para tomar aqui. Bom, lá no fundo, aqui, vocês estão vendo aqui a Vinha Indômita, é uma vinícola mais tradicional, um passeio aqui demora cerca de quatro horas, mas você acompanha todo o processo da produção do vinho, da preparação da uva, das parreiras, e inclusive participa daquela pisa da uva, onde você vai lavar os pés e vai acabar pisando na uva. Estamos aqui num parreiral, olhando essas uvas aqui, vão chegar mais perto aqui de uma delas, olha só. Estão em fase de crescimento, e essa é uma parada aqui na estrada. A visita, você, claro, tem que agendar direitinho, isso aí. São várias vinícolas que você pode visitar aqui no Chile, e aquela ali é uma delas, que fica em frente à parada da galera da van. Gente, essa casa pequenininha é assim que eles consideram a Argentina aqui, tá? Bom, essa é a visão aqui de Valparaíso, região portuária, a partir da casa de Pablo Neruda, que é uma das visitas que o pessoal faz, e essa aqui é a casa de Pablo Neruda. Para entrar paga, tem um museu, mas aqui... Está fazendo o making-off do tour? Sim. Olha aqui, mais um mirante que a gente vem aqui... Para ver o oceano. Olha aí, a região portuária. Por conta de sua colonização, que não só vieram espanhóis para aqui, vieram espanhóis, vieram italianos, iugoslavos, holandeses... Pessoal, tem uma formiguinha ali no chão, bem de esquina, segue a formiga. É sério, tem uma formiga pintada ali no chão, olha para a formiga e vai seguindo a formiga. Procura a formiga no chão. Achou. Achou? Segue a formiga. Procura a formiga no chão e vão seguindo ela. Ah, tá. Por isso, a parte de arquitetura maior, a casa maior que a gente tem aqui é um hotel e hostel, que é essa daqui. Ao nosso lado esquerdo, e isso aqui é um hotel. O negócio. Ah, que da hora. Ele fez, eu estou aqui, para a gente continuar. São cavalheiros aqui, e a gente está levando. É, isso é como eles são anciãos. Olha as formigas que a gente segue, chega em uma doceria, olha isso. Uma doceria tradicional. Olha, olha, olha a gente. Olha, olha a gente. A gente vai ver criança. E a Bíblia se faz também, né? Diga, diga. Bom, pessoal, vocês já viram que aqui é mega colorido, verdade? Verdade. Vou explicar o porquê. Aqui é uma zona portuária. Mais embaixo tem uma zona que... Olha aí, um pouquinho mais da arquitetura. Isso aqui é um hostel, gente. Olha aí, ó. Casa Patrimônio. Aqui está. Casa Patrimônio.cl E aqui tem um pouquinho contando a história de Valparaisão Hostel. Está aqui. Vou mostrar com a imagem aberta para vocês. Olha aí. E o guia está aqui, ó. O guia está aqui e a galera está tirando fotinhos aqui. Olha só. Olha, você vê essa galera toda aqui. Todo mundo faz foto, todo mundo tira. É um lugar muito legal. Para quem gosta de tirar foto, para quem gosta de ver a arte. A arte de rua. E a paisagem que é belíssima, né? Então... Uma das ruas, né? De Valparaisão. Olha, eu te vejo de lá. Vendo essas casas. E aqui... Tem um mirante do porto, olha só. Olha aí. Se a galera veio, olha aí. E o nosso guia... Oi, família. E aí, está aqui o Emerson. Está 10, gente. Tem que vir para cá e vir com o Emerson. É, se você der sorte de conhecer o Emerson, você vai ter um... Além de um tour completo, um pouquinho a mais, né? E a gratuidade da sociedade. Olha, aquele ali, aquele hotel colorido ali, aquele... Todo colorido é um hotel Ibis. Está aqui, olha. E aqui os albatroses aqui, todos voando. Que coisa linda, gente. E a gente vai andar mais. E a cidade é incrível. Muita gente da galera da van aqui tirando foto. E eu vou andar para esse outro lado aqui. É sensacional isso aqui. Ó, e aqui está o funicular que desce na parte baixa da cidade, na região portuária. E depois você sobe e chega até aqui, onde tem essa estação do funicular. A gente vai circulando mais. Como o Gui nos falou, é uma vida italiana. E sempre tem um cachorro aqui, sempre bem cuidado, né? Sempre bem fortinho, bem... Vamos família, recorrendo. Vamos ali, o tio vai pegar você. Vamos lá, meninos. Fiquem bem no meio dessa rua para eu tirar uma foto de vocês. Bem no meio. Esse daqui, ele é um... Ele é um... É carioca daqui. É. Um quarto dono. Isso. Vai... Olha, agora, peraí, você vai virar para a câmera. Mais um, dois, três, vira. Peguei. Tá bonito. Peguei uma parede. Ah, o cachorro. O que vocês veem aqui remete à arte, certo? Certo. Beleza. Aqui teve uma cultura Inca também. Vou explicar o carro para vocês. É, mas como você sabe que aqui teve uma cultura Inca? Perfeito. Mostro para vocês direto, ó. Está vendo todas as pedras? Elas têm o encaixe perfeito no final de tudo e não tem ferro galvanizado para poder manter a estrutura no lugar. Isso é tudo pedra cortada e encaixada uma na outra para poder levantar a estrutura dessa casa. Olha, tudo. Vamos lá. Tem cimento. Tem comida vegetariana aqui também, né? Vamos seguindo por um túnel. Vamos lá. É uma passagem, né? Para não passar na rua, porque os carros vêm nessa ladeira aqui e vêm rápido. Aqui já é a parte baixa da cidade, onde está o comércio, os bancos aqui e a região portuária também. Aquele colorido lá no fundo é o Hotel Ibis, que eu mostrei lá de cima para vocês. E a galera vai seguindo aqui. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Pessoal, passando o que é essa passarela aqui na frente, a gente se despede da cidade de Valparaíso e chegamos na cidade de Vinha, Adelman. Aqui é a divisa. Todos bem-vindos. Aqui é a divisa, então. Bom, e aqui está o relógio de flores. É realmente uma praça muito bonita, muito bem cuidada, não é? E tem alguns personagens aqui que se você tirar foto tem que pagar para eles, né? Eu vou mostrar o relógio de flores e eu vou mostrar o relógio de flores e olha o que tem de gente. Se você acha que vai chegar aqui e vai fazer aquela fotinho sem ninguém do lado, difícil, hein? Então, aqui está. Então, aqui está. Então, venha preparado, né? E ele está sem os ponteiros pela manutenção, segundo o nosso guia disse, por conta das manifestações aqui, né? Então, o pessoal pode usar como arma também os ponteiros. Ali está o grute e aquele bichinho do lado dele. Aqui está o Moai, Museu Folk e a galera tirando foto. Para entrar aqui você paga, vai ver artefatos, né? Da ilha de Páscoa. E aqui, bem na frente, toda a galera fica tirando fotinhos aqui, olha. Aqui o nosso guia. E o pessoal tirando a famosa foto no Moai. Passeio... Aqui é uma parada bacana, né? Aqui é uma parada que vale a pena, realmente. Ó, aqui foi o nosso almoço, no Delamar. Aqui é uma praça muito bonita, em frente, né? Aqui é o Cassino Municipal. E a gente vai seguindo agora o nosso guia. Delamar. Esse aqui foi o nosso local do almoço. A gente segue o nosso guia. Em direção... Vamos a La Playa. E aqui é o caminho da praia, então, gente. Vai seguindo. O nosso guia. Emerson. Olá. Homem que veio do Recife, passar um friozinho aqui no Chile, né? Óbvio. Quantos anos daqui já? Cinco anos já. Ah, já está aí hablando já? Não, é um braxileno. Já é um santiaguino. Quase. Pressuposto? Sim. Sim. Santiaguino que se habla. Se abre a santiaguino, é uma pessoa que se vive a cá. Que se vive a cá. E aqui é uma praça, em frente à praia. Ao lado do Cassino Municipal, vizinho Delmar. Aí ainda dá pra jogar aí no cassino ou não? A partir das cinco horas da tarde está liberado. Os foscos. Olha aí. Beleza. Gente, é verão, né? Galera tomando sol. Pode cachorro na praia? Pode. Pode cocô de cachorro na praia. Pode cocô de cachorro também, então? Vou trazer meu perro para cá. Aqui estamos na orla de Vinha Delmar. Tranquilidade. Cadê os leões marinhos? Estão lá no castelo. Dá pra ir até lá depois ou não? Esse castelo é impressão, tá? Demora quase 30 minutos. Só pra você ir pra lá. Você está brincando? Não? Olha isso, gente. Olha aqui. Vai vendo? Vocês querem tocar no mar, né? Peço que vocês desçam direto. Vocês vão chegar logo de esquina na faixa de alí. Bom, o pessoal fala que a profundidade aqui é muito grande e muito perto aqui, né? Então, os navios se aproximam bastante. E ali tem uma hora de praia que aonde a gente está indo. Olha aí, os albatroses, né? Como só fala, os gaivotos aqui. Voando aqui. E janeiro é sempre assim. Praticamente não chove, né? Nem em Santiago, nem aqui em Vinha Delmar. E aqui estamos nós, gente. Olha aí, aqui estamos nós na praia de Valparaíso. Tem um perro ali. E a galera aqui. Bom, primeira vez que eu vou sentir se é fria ou não, a água é fria. Meu Deus do céu! Congela! Jesus amado! A água congela o pé da gente. É, quem está acostumado a pegar uma prainha bacana no Brasil, vou te falar. Congela! É gelada ou não é? É gelada ou não é? É gelada. É gelada, é gelada. Pisa nela, pisa nela, pode pisar. Olha aí. É um gelo, um gelo, um gelo, um gelo. A água é muito gelada, gente. Então, se você não é acostumado, gente, ó, primeiro que tem uma queda abrupta ali, ó. Agora eu quero ver, Maria. Agora eu quero ver. Ah, agora congelou. E aí? Muito gelada. Se você colocar a cerveja aí, tranquilo, gente. É geladinha. Olha. É um gelado. Olha aquele pier lá agora, é isso? Vamos lá ver os leões marinhos lá. Gente, então tá aqui. Oceano Pacífico, aqui estamos nós, hein. Aqui estamos nós, agora eu tive que colocar o microfone por causa do vento, né? Pra tampar um pouquinho o vento, que venta muito aqui. Ainda talvez alguns picos aqui do microfone, mas... Agora dá pra conversar com vocês melhor, né? Então a gente tá aqui. Vinha del Mar. Vou mostrar pra vocês lá no fundo, ó, aqueles morros lá. É, Valparaíso. E aqui é o pier. Onde a galera vem pra tirar as fotinhos, fazer uma coisa mais instagramica, digamos assim, né? E a gente vai acompanhando junto aí. Vendo um pouquinho mais. Olha só. Esse mar que é bravo aqui, hein. Olha isso, ó. E é fundo, hein. Se andou um pouquinho, ele já afunda e muito aqui. É bem fundo. Essa é a diferença aí quando o brasileiro vier pra cá. Pra vocês tomarem muito cuidado, né? Isso que é importante, né? Vamos seguindo mais? Vamos lá. Bom, o que eu posso dizer pra vocês sobre o passeio de... Falar bem perto, por causa do vento aqui. De Vinha del Mar e Valparaíso. Vinha del Mar é uma cidade muito mais bonita, não é? Aquela coisa toda, toda organizada. E Valparaíso tem aquela desorganização, as sozinhas pequenas, né? Aqueles barracos todos que parecem barracos de longe, mas não é. São casas. As pessoas moram aqui há muito tempo assim. Mas é um lugar bonito, cultural, é uma cidade mais portuária. E aqui nós estamos numa cidade turística mesmo aqui. Olha só. Onde você pode ver, nesse lugar aqui, que é uma praia, né? Uma praia praticamente. E a outra cidade é o Porto. E aqui o pessoal tá pescando, o pessoal vem aqui pra tirar uma fotinho. E vou dizer pra vocês, muita gente, eu já ouvi até no YouTube, muita gente falando sobre Valparaíso, falando que não gostaram do passeio. Eu vou ser sincero, eu gostei. Achei muito legal. Dependendo do guia que estiver com você, ele vai te dar a informação certa, os lugares certos pra você visitar. Isso que é o mais importante. Agora você tem que vir preparado pra uma cidade cultural, uma cidade que tem toda aquela... Aqueles grafites, não é? Que tem uma vida noturna bacana também. E eu como vim no passeio de um dia só, de Santiago pra cá, um bate e volta, eu acho que numa próxima vez eu vou ficar uns dois dias pelo menos em Valparaíso. E aí, claro, vir pra cá. Porque vinha de um mar, você veio uma vez também, já viu tudo, né? É isso aqui. Não tem mais o que ver. Então, essa é a minha humilde opinião sobre isso. Tô aqui na ponta do pia, pra vocês verem como é. E isso é um pouquinho da minha opinião sobre esse passeio que inclui aí vinha de um mar e Valparaíso. Vale a pena? Vale a pena. Quanto custou? Custou por pessoa que eu fechei com a Laís, né? Vinte mil pesos. Então, dá mais ou menos cem reais. Porque se você vier pra cá, você vai ter que pagar todo o transporte que você precisa. É uma série de coisas. E aí, se você vier com o passeio, é corrido? Sim, é claro que é corrido. Não tem muita parada, não dá muito tempo de tirar foto, mas... Esse passeio vale a pena pra ser um precursor. O primeiro que você faz. Depois você vê, hein? Se você vier pra ficar lá, ó. Lá. Hein? Vinha em Valparaíso? Vale a pena. Olha, galera aí. Ó, é mais um caranguejo que foi ali, ó. E o pessoal vai pescando aqui, olha aí. Que beleza, hein? Tem um lugarzinho pra pescar. Isso é bacana. E aí, você gostou? Sim. Gostou? Gostei muito. E Valparaíso, o que você gostou? É maravilhoso. É uma cidade bem colorida, bonita, cheia de barzinho. Viva, né? Viva. Muita arte por todo lugar. Arte e cultura por todo lado. Muito bonita. Vale a pena. E aqui, mas, né? Uma cidade de praia. Então, é isso que eu acabei de falar. Então, Maria também gostou. E é isso que é mais importante. Vamos voltando agora? Com imagens de Vinha del Mar. Chile para todos vocês. Pois é, e é uma praia onde pode ter cachorro, gente. Isso que é bacana, hein? Todo mundo vem com cachorro. Ali tem um restaurante muito bacana. E lá está. Valparaíso de um lado. E aqui é tudo Vinha del Mar. E vamos embora. Dá mais um passo pra frente. Mais um. Aí. Peraí. Peraí. Agora. 3, 2, 1, foi. Permanece. Fiquem aí. Olhem pra mim do mesmo jeito que estão. Estão lindos, gente. Ficou muito pra essa foto. Esse vai achar o fundo do poço aí, ó. Vai camando. Vai camando. Vai camando. Vai camando. Tá jogando ali, gente. E vai camando. E aí, Maria. Tem coragem de largar o seu cachorro aqui? Ah, eu vou. É na coleira. Olha só. Essa é a praia dos chilenos, olha aí. A gente volta ou não volta pela caia? Não. Deixa eu ver. Deixa eu ver. É na coleira. Tá이없. E aí, gente. Obrigado.